Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham. Um agradecimento especial ao Antônio pelo convite e para amenizar outras palavras pela iniciativa. Um cumprimento também ao Danilo e ao Márcio e à Gabriela, que nos acompanham nos bastidores. Acho muito oportuno que o ciclo comece justamente com o tema do trabalho, porque geralmente o tema do trabalho é um tema marginalizado na discussão econômica mais geral. E aí te parabenizo por essa iniciativa e destacar que, de fato, nós estamos, você destacou muito bem, Antônio, na tua fala, nós estamos vivendo um momento com muitas mudanças, muitas alterações, muitas transformações do ponto de vista do trabalho. E o momento que se vive hoje, o momento da crise, ela é a expressão, na verdade, de um processo de mudanças que já vinha ocorrendo e que, de alguma forma, aqui, nesses pouco menos de 20 minutos, eu vou tentar sistematizar de forma bastante objetiva como se constitui o nosso mercado de trabalho. Entendendo que o comportamento do mundo do trabalho, mercado de trabalho, ele é um comportamento que é ditado pela dinâmica econômica, pelo modelo de crescimento e desenvolvimento econômico. Não existe autonomia o mundo do trabalho, ele não está descolado dos projetos políticos, dos projetos econômicos, dos projetos sociais. Portanto, o que, o grau de precariedade, vulnerabilidade, de regressividade nas formas de trabalho que se constituem nesses últimos períodos, eles são expressão, na verdade, de um determinado projeto de crescimento e desenvolvimento que se constituiu historicamente, né, e que se, em algum momento, na última década, se recuperou parcialmente, né, o protagonismo do trabalho, dos direitos, a proteção social, da inclusão, nos últimos anos nós tivemos uma perda, né, desse protagonismo e, nesse último ano, isso se arrefecer, isso cresceu demasiadamente com a crise da pandemia, mas a pandemia, na verdade, ela é expressão de uma, de um mercado de trabalho já muito fragilizado e muito desestruturado. E começaria justamente por isso. Nós temos, historicamente, um excedente estrutural de força de trabalho e que ela se apresenta de forma pouco permeável, inclusive, as mudanças nos ciclos econômicos. Mesmo nos períodos de crescimento econômico, como nos anos 70, você tem uma melhor, do ponto de vista do mercado de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, baixa taxa de desemprego, mas uma heterogeneidade muito grande nas formas de inserção. Nós temos um mercado de trabalho muito heterogêneo, em que o trabalho formal, o trabalho protegido, o trabalho com direitos, ele convive lado a lado com o trabalho informal, o trabalho desprotegido, o trabalho vulnerável e uma alta rotatividade, e isso tem a ver com esse excedente estrutural. Por outro lado, os anos 2000, ele, de alguma forma, ele conseguiu reduzir parte dessa informalidade, ampliando a presença da força de trabalho, inclusive do trabalho formal, mas ele não conseguiu alterar essas condições, que são condições estruturais, e que foram, de alguma forma, piorando ao longo dos anos 90. Além disso, nós temos um padrão que estrutura o mundo do trabalho, que é o racismo e o sexismo, e para nós é fundamental olhar sobre essa perspectiva. Há uma relação, há uma imbricação entre a forma como se insere o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, a partir da condição de classe das pessoas, mas fundamentalmente, principalmente, as questões de raça e de gênero. Então, elas se interseccionam, elas se entrecruzam. Não há como olhar o mundo do trabalho, o trabalho produtivo, sem olhar essas dimensões, e sem olhar também uma outra dimensão, que para nós é muito importante, muito relevante, que é o papel do trabalho reprodutivo nessa dinâmica econômica, ou seja, o trabalho produtivo, a atividade econômica, atividade de mercado, ela também se alimenta, se nutre do que é realizado em termos de trabalho reprodutivo, que é o trabalho doméstico não remunerado, e nessa relação que você determina, inclusive, formas de inserção de homens e mulheres de forma distinta no mercado de trabalho. Bom, os anos 90 são anos de perdas, né, você tem vários, vamos dizer, elementos que nos ajudam a compreender como o mercado de trabalho e a economia brasileira foi perdendo dinamismo nessas últimas décadas, você tem novas, uma perda do peso do emprego industrial, a partir, inclusive, dos anos 80, mas isso vai se acentuando, a partir dos anos 90, com todo o processo de abertura, de globalização, de inserção passiva na nova ordem internacional, né, um processo de mudança muito grande na gestão da organização do trabalho, a partir dos processos de externalização, de rompimento das cadeias produtivas e setores econômicos importantes, né, e de crescimento de práticas de organização de trabalho, de formas de contratação, como a terceirização, e você vai consolidando, do ponto de vista do mercado de trabalho, que seria um núcleo, o mais duro núcleo de trabalhadores com direito, com acesso a empregos relativamente estáveis, muito concentrado na indústria, só que o peso do emprego industrial vai perdendo relevância ao longo das últimas décadas, hoje o peso do emprego industrial está em torno de 11 a 12% do conjunto das ocupações, né, ele é praticamente o dobro do trabalho doméstico, que consome em torno de 6% da força de trabalho ocupada no Brasil hoje. Por outro lado, você tem um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que estão quase na periferia do sistema, que são os trabalhadores informais, trabalhadoras informais, o trabalho por conta própria, uma elevada rotatividade mesmo entre os assalariados, né, você tem quase metade da força de trabalho que permanece pelo menos seis meses no mesmo emprego, o desemprego prolongado, enfrentado uma boa parte da força de trabalho, inseridos em setores pouco dinâmicos, que estão na ponta das cadeias produtivas, nos pequenos negócios, negócios que se constituem, inclusive, nos períodos de maior crise para garantir a própria sobrevivência das pessoas. Então, nós temos um mercado de trabalho muito dual e associado também a, evidentemente, efeitos de mudanças tecnológicas que atingiram vários segmentos importantes como o setor financeiro nos anos 90. Ao lado disso, se convive com outras formas de trabalho que estão fora dos circuitos mercantil, são os empreendimentos solidários, cooperativas e etc. Então, para o capitalismo, não há contradição entre essas diferentes formas de inserção no trabalho, porque ele é incapaz de incorporar a todos. Então, nós convivemos, de um lado, com setores protegidos, com direitos, mas que são um percentual cada vez menor, ao lado de uma população que está assalariada, que está inserida num circuito mercantil, né? Mas, no entanto, de forma muito precária e muito vulnerável e com pouca identidade, inclusive com o próprio trabalho, porque não há identidade com ocupações, ocupações tradicionais. Hoje você está trabalhando de vendedor, amanhã está trabalhando como motorista, no outro dia você está trabalhando como empregada doméstica, enfim, você não constitui vínculos, inclusive, profissionais, identidade com determinadas ocupações. E isso faz com que o Brasil, e não só o Brasil, claro, tem uma boa parte, mas eu digo no Brasil porque nós temos um potencial de força de trabalho muito grande, que poderia se inserir no mercado de trabalho, nós tivemos no auge, em 2013, apenas 57,3% das pessoas ocupadas, estavam, né, ocupadas sobre o total de pessoas em idade de trabalhar. Isso é um percentual muito pequeno. E hoje, na pandemia, nós chegamos a 47,9%, ou seja, nós temos mais pessoas fora da força de trabalho que na força de trabalho. Quando a gente olha os dados do ponto de vista de gênero, hoje, o nível de ocupação das mulheres chega a 39,4%, um dos menores, né, nas duas últimas décadas. E um contingente muito grande da população fora da força de trabalho, que, inclusive, é objeto de pouca análise, pouco estudo. Nós tínhamos, antes da pandemia, 67 milhões de pessoas fora da força de trabalho, dois terços dessa população fora da força de trabalho eram mulheres, hoje nós chegamos a 77,7 milhões, ou seja, o efeito da pandemia foi tirar do mercado de trabalho 10 milhões de pessoas e jogar essas pessoas para o que a gente chama de população fora da força de trabalho. elas, inclusive, não estão entre os desempregados, porque elas não têm nem condições de procurar trabalho pelo contexto, né, de afastamento, de isolamento social e de, inclusive, perda, né, de dinamismo econômico. Então, desse total de mulheres que eu queria destacar fora da força de trabalho, não é verdade que isso é uma opção. Nós temos, antes da crise, nós tínhamos 43 milhões fora da força de trabalho e 22 milhões de homens fora da força de trabalho. Não é uma opção, não é uma escolha, é uma contingência que está muito associada à ausência, inclusive, de políticas públicas, porque nós temos 45% das mulheres negras que estão fora da força de trabalho, que pertencem a famílias com renda per capita domiciliar de meio salário mínimo. Quando eu olho para o outro extremo, ou seja, para famílias com renda per capita domiciliar acima de cinco salários mínimos, eu tenho 1,2% apenas de mulheres. Então, a inserção na força de trabalho, no mundo do trabalho, ela depende fundamentalmente, quando a gente fala em relação às mulheres, da forma como ela se insere no espaço reprodutivo e, basicamente, na tarefa de cuidados e tem uma associação muito direta com a ausência, inclusive, de políticas públicas. Se nós compararmos os períodos em que houve maior estímulo às políticas públicas, a taxa de participação das mulheres se elevou. Elas caem justamente nos períodos em que se reduzam o acesso às políticas públicas e, frente a um contexto de austeridade fiscal. Por outro lado, nós temos também, hoje, em torno de 31 milhões de pessoas que estão fora da força, fora, parcialmente, da força de trabalho, que é o conceito que a gente chama de subutilizado, a taxa de subutilização. Uma taxa, um indicador, né, que foi introduzido a partir da OIT, que o IBGE incorporou nas suas análises sobre o mercado de trabalho e que nos ajuda, inclusive, a compreender o momento que nós estamos vivendo hoje. Se nós olharmos a taxa de desocupação isoladamente, nós vamos perceber que ela pouco variou em relação ao período anterior, ela está em torno de 12,7%. No entanto, quando nós vamos verificar as outras taxas que compõem a taxa de subutilização, como a subocupação, por exemplo, que são pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais, também pouco alterou, em torno de 5,6 milhões. Mas aonde está a diferença? Está justamente na população fora da força de trabalho, que tem potencial para estar inserido, mas não está, seja por tarefa de cuidado, seja por doença, e aqueles que se sentiram desestimulados depois de muita procura e que corresponde a um percentual muito grande, que é a força de trabalho potencial, que aumentou mais de 50% nesse contexto da pandemia e hoje corresponde a 13,5 milhões, quando no período anterior, nos primeiros três meses de 2020, era em torno de 8,3 milhões de pessoas e um percentual muito grande de mulheres, e principalmente a população negra, que foi a que mais foi atingida por a crise, porque justamente é aquela que está inserida de forma mais precária, mais vulnerável, e foi a primeira que, ou por estar no trabalho informal, ou por estar no trabalho por conta própria, se viu da noite para o dia sem trabalho e sem renda, diferentemente de setores com carteira de trabalho assinada, que estão mais protegidos e que tiveram, nesse contexto, medidas, inclusive, para tentar preservar minimamente o emprego, a título, exemplo da medida provisória 927, que permitia possibilidades a banco de horas, antecipação de férias, e, inclusive, o teletrabalho, que foi uma prática utilizada por mais de 10 milhões de pessoas nesse último período, segundo os dados da PNAD COVID, estavam em teletrabalho, e, inclusive, uma parte dessa força de trabalho tende a se tornar permanente, porque os empresários, que antes receosos em relação ao impacto do teletrabalho sobre a produtividade e o rendimento, hoje saldo como extremamente positivo, e anunciam, inclusive, a adesão. É o caso, por exemplo, da Bayer, que tem mais de 2 mil funcionários aqui na cidade de São Paulo, em que apenas 2% estava em teletrabalho antes da crise, e ela já anunciou que vai 98% para o teletrabalho depois da crise, ou seja, vai adotar essa prática de forma permanente. Um outro aspecto, para quem se insere do trabalho, é o trabalho por conta própria. Nós temos um perfil de trabalho por conta própria, que é marcadamente um perfil que tem a ver com o nosso processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Se nós olharmos as cinco principais ocupações hoje, entre os homens, no trabalho por conta própria, vai ser condutor autônomo, comerciante de loja, pedreiro, agricultor e condutor de motocicletas, enquanto que as mulheres são comerciantes de loja, vendedoras a domicílio, especialistas em tratamento de beleza, cabeleireiras e costureiras. Ou seja, uma presença muito grande, principalmente no trabalho das mulheres, e trabalhos, ocupações, marcadamente relacionadas com serviços pessoais, serviços domiciliares, sem falar do trabalho doméstico, que no Brasil hoje responde por, mais ou menos, 6 milhões de pessoas. Ou seja, são ocupações que, inclusive, cresceram no contexto da crise econômica, e que, no período de lenta recuperação econômica, a partir de 2017, praticamente se mantiveram, porque o mercado de trabalho hoje é incapaz de gerar postos de trabalho mais qualificados, postos de trabalho em que apresentam um nível de remuneração melhor e com nível de proteção maior, e vai, de certa forma, mantendo um perfil de ocupação que tem uma característica muito forte no período de crise, mas que se mantém e se perpetua mesmo no período de recuperação econômica, porque a economia não cresce. Então, estamos falando de perfil ocupacionais, estou indo para os meus cinco minutos, não é, Antônio? Com um perfil muito integrado a um determinado padrão de crescimento e desenvolvimento econômico que gera, nesses últimos três anos, empregos formais e por conta própria, e que, portanto, é a população mais vulnerável, que foi objeto justamente do auxílio emergencial no início, no final de março e início de abril. Quando você olha, por exemplo, o emprego com carteira, que é o trabalho mais protegido, com direitos, você também tem um perfil que se alterou muito em relação ao que seria um padrão numa sociedade industrial. Você tem, basicamente, muitas atividades ligadas a apoio, serviço de transporte, transporte, como, por exemplo, comércio, então, são condutores de caminhões, são balconistas, são escriturários, são guardas de segurança, são porteiros e zeladores. Essas cinco ocupações são as que mais, vamos dizer, empregam no trabalho com carteira, muito diferente de um perfil ocupacional que, oriundo lá dos anos 70 até parte dos anos 80, muito ligado, inclusive, aos setores industriais e que mostram a um processo de esvaziamento de um determinado perfil de ocupação e um crescimento de determinadas ocupações que vão ganhando relevância e que vão ganhando a identidade em termos de perfil de trabalho muito associado à área de serviços. E isso tudo, claro, eu concluo com isso, isso tudo muito articulado com esse perfil de raça e de gênero, porque quando você olha do ponto de vista da inserção da ocupação, é fundamental olhar a inserção a partir da questão racial. Quando eu olho o perfil da ocupação em si, é fundamental olhar os perspectivos de gênero, porque você tem uma ressignificação de tipos de ocupações que são tradicionalmente associadas a homens e mulheres, mas que permanecem, elas se ressignificam, porque vão surgindo novas ocupações, mas que mantêm os estereótipos de gênero e de raça muito, muito expressiva, o que indica um mercado de trabalho muito pouco permeável a mudanças importantes do ponto de vista estrutural. Obrigada, Antônio. Gênero. 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 Tchau, tchau